Maravilhosa graça, amém, Jesus, tudo bem, na glória Maravilhosa graça, amém, Jesus, tudo bem, na glória Quem eu sou, sou nada sem ti Quem eu sou, sou nada sem ti Eu me rendo, faz tua vontade em mim Eu me rendo, faz tua vontade em mim Maravilhosa graça, maravilhosa graça, amém, Jesus, o rei da glória Maravilhosa graça, maravilhosa graça, amém, Jesus, o rei da glória Quem eu sou, sou nada sem ti Quem eu sou, sou nada sem ti Eu me rendo, faz tua vontade em mim Eu me rendo, faz tua vontade em mim Maravilhosa graça, maravilhosa graça, amém, Jesus, o rei da glória Maravilhosa graça, amém, Jesus, o rei da glória Que vem o rei da glória Que vem o rei da glória Que vem o rei da glória Neste lugar Neste lugar Que vem o rei da glória Que vem o rei da glória Neste lugar Que vem o rei da glória Que venha o reino da glória Que venha o reino da glória Neste lugar, neste lugar Neste lugar, neste lugar